Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o meu canivete da Victorinox de 111mm Eu estou curtindo muito os canivetes de 111mm da Victorinox, pessoal Esse daqui em específico, esse modelo aqui é o Nilsson Dier Um canivete de 111mm com 12 funções Um canivete bem bacana, bem legal, pessoal Tem uma lâmina serrilhada Olha, eu venho gostando demais E já vou deixar uma dica de antemão para vocês Comprando no site da loja Tabel, você usa o cupom MDG10 e você obterá 10% de desconto Um baita de desconto Deixarei o link desse canivete na loja Tabel E o cupom de desconto, tá? MDG10 e você obtém 10% de desconto Bora para o vídeo, eu quero mostrar esse canivete com detalhes para você Esse canivete tem uma lâmina muito generosa, pessoal Olha que lâmina top É uma lâmina serrilhada Tem uma serrilha aqui que corta bastante Aqui no fundo tem uma lâmina lisa Pessoal, a lâmina serrilhada Ela dá baixa manutenção para você estar afiando Tira como exemplo, por exemplo, a faca de cozinha de vocês em casa Quantas vezes vocês tiveram que afiar uma faca de cozinha Que tem a lâmina serrilhada Não é verdade? Aquela faca de pão Que você corta o pão Dificilmente você dá uma manutenção no fio dessa lâmina Então a lâmina serrilhada tem essa característica Ela tem uma retenção de fio que dura muito tempo E ela é excelente para cortar materiais fibrosos, tá? Então é bem interessante essa lâmina aqui, galerinha Então aqui na ponta, nessa parte aqui, ela tem a lâmina serrilhada E aqui no fundo ela tem a lâmina lisa Essa lâmina também tem outras características bem interessantes Que ela tem um furo, tá? E esse furo facilita a abertura Além disso, pessoal, ela tem uma trava liner lock Uma vez a lâmina aberta A trava vai travar essa lâmina aqui E você consegue fazer as operações com segurança Uma característica bacana no canivete Que a lâmina tem essa saliência aqui subindo Que encaixa, acopla muito bem aqui o polegar Facilitando aí você fazer operações aí De madeira e tudo mais Certo, pessoal? É bem bacana, bem legal A trava para você fechar a lâmina Você tem que pressionar para dentro A trava liner lock E aí vai liberar a lâmina para fechar A abertura, esse furo aqui é muito importante Porque facilita a abertura da lâmina Uma característica muito legal nesse modelo do canivete Aqui da Victorinox e o Nilsodier Certo, pessoal? Olha, eu vou te falar Muito bacana, viu? Gostei demais dessa lâmina aqui A outra função que tem aqui, pessoal Que é muito bacana Também é a serra Uma serra grande Ela é maior do que os canivetes de 91mm Esse daqui é um canivete que tem 111mm Então tem uma área de corte maior Que torna essa serra aqui mais eficiente ainda, pessoal Corta muito mais a madeira Quem tem canivete Victorinox Sabe da eficiência da serra de madeira É uma serra que é muito eficiente E corta muito, tá? Então é uma serra bem top, pessoal Esse modelo ainda conta com essa chave de fenda Philips Pra você fazer aperto e desaperto de parafuso Então realmente é bem legal, bem bacana Esse tipo de ferramenta aqui no canivete A gente também tem aqui, pessoal Um escariador, tá? Esse escariador aqui Pra você fazer furo em madeira, plástico Então é uma ferramenta também muito cortante Muito bacana, muito legal Bom, a outra função que tem, pessoal É essa daqui, ó Isso daqui é uma chave de fenda Muito robusta, bem legal, bem bacana E tem um abridor, tá? De tampa de garrafa E aqui um decapador de fio, certo? Aqui nesse orifício aqui é um decapador de fio, pessoal Então aqui nessa função você tem três funções Chave de fenda, abridor de tampa de garrafa E o decapador de fio Que é muito legal E também, pessoal, detalhe Tem trava, liner lock, tá? Uma vez aberto não fecha O que te dá segurança nas operações de apertar e desapertar parafuso, tá? Então tá na abertura também de tampa de garrafa Então pra você fechar você tem que apertar E aqui tá pressa, tá vendo? Pressione Apertou aqui Você vai fechar Do outro lado, pessoal Nós vamos ter aqui O abridor de lata também Que é uma função muito legal Nos canivetes da Victorinox E muito eficiente também Você consegue fazer a abertura aqui De lata E você tem uma chave de fenda aqui também Pequena Que serve pra você apertar e desapertar Parafuso pequeno Ou parafuso Phillips, né? Olha que bacana, pessoal E o abridor de lata aqui Tem um corte bem legal Bem bacana, pessoal Então são as funções que tem aqui Nesse canivete da Victorinox Tá? O Nilsodier Muito legal Tem argola aqui Que você pode colocar um laniard aqui Certo? O mesmo que eu fiz aqui no meu Forester Também de 111mm Ele tem esse Eu coloquei um laniard aqui, ó Bem legal, bacana Esse daqui é diferente Tem pinça Tem vídeo dele já no canal, pessoal Também tem uma lâmina que corta muito Tem trava liner lock A Cicanivete Forest aqui Você também encontra lá No site da loja Tabel Usando o cupom MDG10 Você tem 10% de desconto Pessoal Lá você consegue comprar Todos os produtos que tem No site, na loja Tabel Usando o cupom MDG, tá? Então você vai ter 10% de desconto Porque esse cupom é válido Para todo o site Galerinha, é um baita canivete, tu? Essa tala aqui, pessoal É uma tala muito bacana Muito legal Ela adere muito bem na mão, tá? É um canivete que eu venho adorando muito Como vocês viram no teste aí Cortando corda Corta muito bem, pessoal Então é realmente É um canivete muito top Para você portar aí no dia a dia Se você faz atividade de trekking, bushcraft Ou atividade urbana mesmo Como vocês observaram aí também A serra aqui Serra demais, pessoal Um canivete muito legal Muito bacana E você pode cozinhar Cortar alimento Processar alimento Que é uma lâmina que vai cortar demais E detalhe que eu falei no início Essa lâmina serrilhada Não perde Ela é baixa De baixa manutenção no fio, pessoal Então você não tem que ficar afiando Eu acho isso muito interessante Nas lâminas serrilhadas Aqui Victorinox Certo? Olha aí Medi Suiz Muito top, viu, galerinha? Um canivete muito bonito Vou mostrar aqui no detalhe Para vocês Olha aqui, canivete Deixa eu focar Olha aqui, canivete bonito Vale o investimento? Vale todo o investimento, pessoal E lá na tabela Dica, né? Usando o cupom MDG10 No site você compra E obtém 10% de desconto E recebe o seu produto Com toda a segurança, tá? Fica a dica para vocês Aqui é o ano de fabricação 2021 Canivete muito bacana, galerinha Eu, pelo menos, gosto muito dele Canivete topíssimo Estou adorando os canivetes de 111mm Da Victorinox Adoro esse Forester também aqui Ele é muito bom, galerinha Tem mais funções Tem pinça Tem palito Então ele acaba tendo algumas funções a mais E tem uma função que eu gosto muito Desse no Forester Que é o abridor de vinho, tá? Eu gosto demais, galerinha Então, tem esse abridor de rolha, né? De vinho Que é muito bacana Que é muito legal Certo? Então você compra lá na tabela também E esse é o Nilson Dier Muito top Muito legal Que eu super indico para vocês Gostou, galerinha? Já sabe Deixa aquele top like Mete o dedo no like Porque o like ajuda o canal Se você não é inscrito Se inscreve no canal Açando o sininho de notificação Assim todo vídeo que eu postar O YouTube te notifica E você fica por dentro De tudo que está rolando No canal Tem muitos vídeos de shorts Dá uma conferida lá Estou publicando muitos vídeos, pessoal Siga a Mecânica de Garagem No Instagram TikTok Facebook Mecânica de Garagem Oficial Publico muitas coisas interessantes Fotos lá também Certo, galerinha? É isso aí, pessoal Um baita canivete Que eu indico para vocês Vale a pena ter Qualidade Victorinox Olha, é muito top E comprando na loja Tabel Usando o cupom MDG10 Você ainda ganha 10% Muito top Não é, pessoal? Deixa nos comentários aí O que você achou desse canivete Não é bacana? Não é legal? Se você tem Deixa nos comentários também Um abração a todos Até o próximo vídeo Ou a próxima dica Fuuu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho